Bom dia, professora. Bom dia, professora. Vai ser em sala simultânea? Não, não. Hoje não. Essa atividade não é sala simultânea, não. Hoje é normal. Morning, Lorenzo. A Lorenzo não escuta a teacher ainda não. Théo, por que você tá sério, Théo? Good morning, Lorenzo. Good morning, teacher. Ei, meu bem. Hoje você tá no celular? Por isso que tá funcionando hoje? João Vito, você travou? João Vito, quando ouve? Não, porque quando eu vou no espaço, eu vou no bate-papo, eu travo, eu fico parada. Ah, tá, entendi. Eu tô parada. Ó, acabei de falar com o Mariana, a Mariana saiu, ó. Good morning, ferraço. Aqui, tia, eu vou travar agora. É verdade, você travou mesmo. É verdade. Que pão gostoso, hein, Gui? Ó a cara de Guilherme, gente. Meus amores, ó, hoje a Tietchan vai usar o Students Book, tá? É uma página super fácil, tá? Rapidinho, a gente vai fazer a atividade. Deixa a Tietchan só esperar mais um pouquinho, que só tem muito pouca pessoa. Tem 8 students only. Nós somos em... Vocês são em 24, né? Se eu não me engano, 24, 24. Então, esperar um pouquinho aqui. Como é que foi o final de semana de vocês? How was your weekend? Did you have fun? Foi legal. E ontem, tia, ontem foi domingo, né? Foi no meu pai. Ai, que legal! Vocês fizeram alguma coisa pra ele? Sofia, good morning. Um bolo pequeno pra gente comer. Ah, tá. Isso aí. Good morning, Ayala! Bom dia! Oi, Ayala! Eu tô comendo amendoim, pão de mel e água. Mas por que você falou isso? Entendi, não? Porque é uma mistura louca? Tô com fome. Ah, tá. Não, mas pode comer. Good morning, Nicole! Good morning, Nicole! Good morning! Eitor, você tá aí, Eitor? Eitor tá. Good morning, Helena! Esse casaquinho de Helena tá parecendo um cobertorzinho. Good morning, Layla! Meus amores, a Tietchan vai usar o Students Book, tá? Laura chegou. Good morning, Laura! Desculpa o atraso, eu tava jogando. Não tem nem vergonha de falar que tava jogando, ó. A gente pede desculpa quando a gente tá assim, ó. Ah, Tietchan me atrasei porque me deu um piriri. Porque eu tive que fazer um negócio ali agora pro cara que tava jogando. Ai, ai, ai. Maria Fernanda, good morning! Quem é J2Core, gente? Eu tava tomando meu remédio. Ai, Sofia? Tá bom, thank you. E quem é essa pessoa aqui que eu tô vendo só os... Ai, Matheus. Good morning, Matheus! A gente tava vendo só umas decorações. Good morning! Good morning! Tem 18 alunos. Oi, Layla! Eu lembrei de uma coisa que eu... Eu tinha assistido há anos. Anos, tia. Eu lembrei dessa coisa, não quer mais sair da minha cabeça. O quê? É tipo um tente não ri, só que ele tenta cantar uma música, só que a música ele canta toda errada. Ô, tia, que livro? Student's Book. Isso é um filme? Não, é no YouTube mesmo. Ei, a tia vai colocar aqui a nossa amiga... Qual o nome dela? Ferraço. Em Spotlight, porque ela que é a nossa... Como é que se fala? Nossa diversão, enquanto a gente espera os coleguinhas entrarem. Mas ela sumiu... Aí aparece aí, começa. Você... Você... Não tem o comercial que as pessoas ficam esperando até chegar a atração principal? Aí você fica dançando. Dança aí, Ferraço. Dança aí. Ferraço fica dançando. Você tá em Spotlight, Ferraço. Te coloquei aí, ó. Espera aí, deixa eu ver. Deixa... Ela tá grande pra você. Vocês percebem? Ei, João Vitor Martins, que você chegou quietinho assim, Vitor Martins. Tô te ouvindo não, João Vitor? Tô, tia. Calma aí, rapidinho. Eu não tô ouvindo o João Vitor não. Fala de novo, João Vitor. João Vitor tá com problema no microfone. Ah, João Vitor tá... Você tá com o microfone com problema, Martins? Oi, tia. Oi, tô te ouvindo. Tia, tá me ouvindo? Tô, agora... Tô. Ele vai parar, gente. Você vai parar de me ouvir algumas vezes, porque ele tá com problema no microfone. Só algumas vezes. Então, você faz o seguinte. Quando você tiver problema e se você tiver alguma pergunta, me manda um chat, tá? Tia, isso aconteceu na aula passada também. Isso já aconteceu várias vezes, tia. Então, show de boa. Mas agora eu tô te ouvindo. Meus amores, nós somos em 18. Foi que alguém saiu e a Tietchan não sabe quem foi que saiu. Analisa aqui pra mim. Não, tia. Tá 19. Não, 19 comigo. Se Martins entrou, era pra ter 20. Mas alguém saiu. Maria Fernanda liga a câmera. Não, tia. Eu já entrei faz tempo já, tia. E quando eu entrei, tinham 19 pessoas, tia. Então. Lorenza também liga a câmera, que tá no celular. Quando eu entrei, eu olhei os participantes, tinham 19. Contando comigo e com você, tia. Ah, então tá. Então vamos começar. Os atrasados depois se viram aí pra se achar. Galerinha, antes da Tietchan começar com o grupo, deixa eu fazer algumas questions pra vocês. Em this unit, unit 4, ou Guilherme, a gente já tá na unidade 4. We're talking about abilities. Things that you can do and things that you can't do. So, let me ask a question to Nicole. Nicole. Oi. Ah, Loureiro chegou, a irmã Loureiro. Nicole, can you swim? Yes. Ok. Aí, prestem atenção. Quando vocês forem falar a resposta, Se vocês sabem, conseguem fazer aquilo bem, Conseguem fazer bem. Vamos pensar nos fazer bem, tá, gente? Vocês falam, yes, I can. Se vocês não conseguem fazer aquilo bem, tá? Vocês vão falar, no, I can't. Did you understand, teacher? Deixa eu me colocar como spotlight aqui pra eu ficar maior pra vocês. Então, se vocês conseguem, yes, I can. Se vocês não conseguem, no, I can't. Então, a Tietchan vai repetir pra Nicole a pergunta E Nicole vai me responder da forma completa. Não é que está errada, tá, Nicole? É só completa. So, Nicole, can you swim? Yes, I can. Ok, very good. Let me see someone else. Laura, can you jump high? Yes. Jump, oh, but very high. Bem alto. Can you jump high? Yes, I can. Ok. Tell, can you play basketball? Yes. Completa, completa, tell pra Tietchan, yes? Yes, I can. Ok, very good. Helena, can you dance? Can you dance? Woo, can you dance? Mas responde aí pra Tietchan, completa. Yes. Não, mas é yes, I can or no, I can't? Yes, I can. Yes, I can. Very good. João Paulo, can you ride a bike, João Paulo? Tietchan. Só um minutinho. Yes. Então, ok, agora responde completo. Yes, I can or no, I can't? Yes, I can't. Ok. Não, yes, I can. Não fala o T no final, não. Yes, I can. Repete pra Tietchan, João. Yes, I can. Yes, I can. Ok, very good. Guilherme, can you, can you, can you, can you run fast? Can you run fast? Yes. Completa pra Tietchan, completa a sentence. Yes, I can. Very good. Loureiro, can you play football? Yes. Completa, completa pra Tietchan. Yes, I can or no, I can't? Yes, I can. Ok. Livinha, can you play the guitar? Violão, tá? Guitar não é guitarra, é violão. Can you play the guitar? No, I can't. Ok. Vieira, can you, let me see. Can you paint well? Can you paint well? Pintar bonito, bem bonito. Can you paint well? Yes, I can. Ok. Maria Fernanda, can you sing? Lá, 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 lá. Can you sing? Não é aquela voz, aquela coisa assim, sem ritmo não, tá gente? When I say can you sing, é se você sabe cantar bem, tem uma voz afinada. Nesse sentido assim, então pensa aí. Mas... Piano. Piano. Então, sei. So, so. So, so. Ok. Laila, can you... Deixa eu ver. Eu tô pensando um minutinho, Davi. É sem livro ainda, Davi. Eu sei que você quer perguntar de livro. Laila, can you play the piano? Tia, não sei tocar não. Ok, so, yes, I can or no, I can't, Laila? No, I can't. Ok, very good. Ah, Martins, can you draw well? Draw. É, não, eu sou horrível em pintar, tá? Não, mas desenhar. Can you draw well? Ah, eu sou boa em pintar, até que eu falei errado. Em desenhar, em desenhar, eu sou pior, eu sou pior que você pegar um cachorro com a pata. Então, mas aí como é que você fala que você não consegue fazer isso bem? Yes, I can or no, I can't? Yes, I can or no, I can't? No, I can't. Ok, very good. Pandolfi, can you... Ai, caramba, eu tinha um bing aqui na minha cabeça, eu esqueci. Ah, can you speak Japanese? No, I can't. No, you can't. Me neither, I can't speak Japanese. I, oh, é, Ferrasso. Can you play table tennis? Our Pig Pong, can you play table tennis? No, I can't. No, I can't, ok. Ah, Ayala, can you... Wait a minute. Can you play volleyball? No, I can't. Ok. Davi, can you... Deixa eu te perguntar mais outras aqui. Can you swim, Davi? Can you swim? Ok, Davi, can you swim? Yes, I can. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Ok, vou passar essa... Oi, Davi. Davi, can you swim? Yes or no? Yes? Mas fala, Davi. Yes, I can. So, repeat, say yes, I can. Não tô te ouvindo não, Davi. Fala, abre a boca e sai o tiro sobre a boca. Yes, I can. É o momento de usar o chart. Não, não é chart não, gente. É chart, Laura. Vamos lá, Davi. Yes, I can. Eitor. Ah, Eitor. Você tá o fim da tia? É, não. Eitor só... Eitor não. O Davi só consegue falar com a tia pra me chamar. Quando eu peço a ele pra falar, ele não fala. Vamos lá. Ele acha que ele saiu pra voltar. Não, ele tá aqui. Eitor, can you fly, Eitor? Like a bird. Cadê o Eitor, gente? No, you can't. Ah, o Davi respondeu yes aqui pra teacher. Lorenzo, você tá aqui. Então, vamos lá. Lorenzo, can you... Sim? Página. Não é página nenhuma ainda, não. Não é página nenhuma. Lorenzo, can you play baseball? Can you play baseball? Cadê Davi? Cadê Lorenzo? Ah, não. Lorenzo, saiu, gente? Não, Lorenzo não veio mais desde... Não, ele estava aqui agora que eu chamei ele. Ok. Matheus Pavani, você que toda hora tá indo pra lá e pra cá, Matheus Pavani. Can you play baseball? Olha, ele tá entrando. Só um minutinho, Lorenzo. Não. Yes, I can or no, I can't? No, I can't. Ok, very good. Lorenzo, can you hear teacher? Consegue me ouvir, Lorenzo? Hoje eu consigo, mas pra mim tá travando. Eu acho que é minha internet aqui. Sim, mas você falou yes, I can? Não. Ou no, I can't? Não. Eu não consegui falar, porque na hora que você me perguntou, a internet caiu. Então deixa eu te fazer outra pergunta. Can you run fast? Correr rápido? Can you run fast? Yes or no? Yes. So, say yes, I can or no, I can't? Yes, I can or no, I can't, Lorenzo? Yes, I can. Ok. Ele corre pior que o jabuti. Sofia, Sofia, apareça aí, Sofia, pra teacher. Sofia, can you take a photo? Can you take a photo? Cadê Sofia, gente? Pra outra galáxia. Mariana, can you take a photo? No. Yes, I can or no, I can't? No, I can't. Ok. Laura, a tia te perguntou? Perguntei, né? Eu perguntei pra todo mundo que tá aqui, gente. Não, Vitor Casagrande. Não perguntei pra você, não. Vitor Casagrande, can you... Can you play basketball? No. Ok, galera. Yes, I can or no, I can't? No, I can't. Ok, very good. Aí, galerinha. Nós estamos trabalhando sobre isso daí, abilities. Vocês irão agora pegar o book de vocês, o student's book, and open on page 68. É bem facinho a atividade, tá? A atividade, ela é bem facinho. Page 68. Deixa eu só aumentar a tela dela aqui pra vocês. Oi. Aí, prestem atenção. Eu já tava nessa página. Ah, ok. É essa página mesmo. Nós temos a seguinte forma. Nós temos três colunas aqui, ó. Primeira coluna, first column, second and third. A primeira coisa que a gente vai fazer é preencher a the first column, que é a primeira coluna. Deixa eu só arriscar aqui até pra vocês verem aqui. Nós iremos completar essa primeira coluna aqui. Prestem atenção. As duas são depois, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vocês têm aqui em cima as palavrinhas, ó. Drawing. What is drawing, guys? What is drawing? Desenhar. Desenhar. What is playing? Brincar. Só pode brincar? Não. Jogar. 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 E tem mais também. Fala outro. Brincar, jogar e... Alguém sabe o play? Qual o significado do play? Não. Presta atenção. O senhor fala assim, ó. I can play the piano. Eu jogo e piano. Ah, tocar. Tocar. Ah, tocar. Então, ó. O play, ele pode ser brincar, ele pode ser jogar e ele pode ser tocar. Olha que legal, tá? Não é tocar pessoas, não. É tocar um instrumento, tá? Então, o play. Ah, Tietchan, tem ele aqui escrito two times. O que significa que você vai usar ele duas vezes nessas frases. What is walking, guys? Walking. Andar. 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 Caminhar. Muito bem. And listening. Ouvir. Ouvir. Ouvir, escutar. Então, prestem atenção. A Tietchan vai dar two minutes. Dois minutos. Por que dois minutos? Porque tá muito fácil. Vocês irão usar essas frases pra completar as frases aqui. Muito fácil. Mas tem uma mais. Porque a palavra play, Laila, tá escrito two times. Você viu que você vai usar ela duas vezes, Laila? Eu sei por isso que tem uma palavra mais. Não. Laila, se você vai usar duas vezes, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Porque o play nós usamos duas vezes, Laila. Ah, tá. Então, vamos lá, galerinha. Eu vou dar two minutes pra vocês completarem aí pra mim. Já tô contando, hein? Vou sair da página aqui pra ver se tá todo mundo tentando. Né, Matheus Pavani? Tentar escrever as palavras. Tietchan, dois minutos é muito pouco. É muito pouco, não. É rapidinho. Olha aí. Vocês sabem o significado das palavras. É só encaixar aí, ó. Muito fácil. Não é pouco, não. Tietchan. Oi. Tietchan. Oi. Você tá travando pra mim. Você tá travando. Quem, Matheus Vieira? Yes. Oh, meu amor. I'm sorry. Eu tô travando pra vocês, galera. Tá travando tudo. Vamos lá, gente. Tentar colocar as palavras no lugar. Bora, Pavani. Olha pro seu book, Pavani. Não é pra teach, não. Tem que tentar, galera. Tenta o que vocês conseguirem aí. Bora, Davi. Olha pro book, Davi. Laura, para de desligar a sua câmera toda hora e se concentra na atividade, Laura. Não, eu fui sair pra pegar o meu lápis. Olha a questão do material, galerinha. Deixar os materiais todos já perto de vocês. Vamos lá. Só tem mais um one minute, hein? One minute. Eu já acabei. Acabei, tia. Show. Ô, tia. Pode falar. Às vezes, a minha tela, ela fica toda preta. A tela de quem? De Davi? Sim. Ai, Davi. Você tem que pedir mamãe ou papai ou alguém maior aí. Porque como é que a tia te ajuda? Eu não sei, tia. Eu não sei. Eu não entendo muito dessas coisas. Você tá no tablet, no celular? Você tá em quê, Davi? Tá no celular? Ai, a tia não sabe. Uma vez eu fui usar o celular e eu fiquei muito perdida. Eu prefiro usar o computador. Ô, tia. Tia, é o que você pode usar? Só essas palavrinhas aí. Eu não sei a pronúncia dessas palavras. Então, o pronúncia tá muito difícil. Ok. Galerinha, já deu esse one minute. A tia tem que avançar. Porque senão a tia não consegue terminar a atividade, tá? Então, vamos lá. Tá bom, Davi? Então, vamos lá. Falhou pra tia. A tia não ouviu, não. Vamos lá. Letter A. Prestem atenção quando a gente for fazer... Toda vez que a gente for fazer algo pra completar, a gente tem que pegar palavras-chave, tá? As palavras-chave que nos ajudam. A gente não precisa entender a frase toda, tá? Não tem necessidade. Na letter A mesmo, antes de vocês responderem, só um minutinho. Na letter A, nós temos a palavra instrument. Dá pra gente entender o que é instrument, right? It's a key word. Se é instrument, qual seria a palavra correta pra gente escrever na letter A, galera? Plain. Plain. Plain, exatamente. Que é tocar. Deixa a gente colocar a letra vermelha pra ficar uma correção melhor. Plain. Plain, very good. E vou diminuir um pouco a letra também. A gente pode tocar nessa frase. Exatamente. Plain. Ó, estou escrevendo aí. Plain. Então, a palavra instrument is a key word. É uma palavra-chave que te indicaria qual seria a palavra ser encaixada. Aí, prestem atenção. Tanana does not help children write well. O que significa write, guys? Write, é... Escrever. Calma aí que a Tietchan fez um negócio que veio aqui. Eu sei que essa palavra é desenhar. Então, write é escrever. Qual dessas palavras que tem relação com escrita? Porque a gente também usa o mesmo material. Exatamente. É o drawing. Então, essa seria... Write seria a palavra-chave pra vocês. E o drawing seria a palavra que encaixaria aqui. Drawing. Very good. Na terceira... Olha que fácil a terceira. Sport. Sport. Play. Exatamente. Play. Quando a gente fala de esporte, automaticamente vem jogar esporte, né? Fazer esporte. Mas jogar. Play. A team sport teaches respect. Então, se tem a palavrinha esporte aqui, automaticamente a gente pensaria no plane. Olha que fácil a letter D. Letter D, ó. Classical music. Music. Qual a palavrinha? Isso. Listening. Very good. Walk, Tietchan. Andar não pode. Playing não pode. Drawing com music também não pode. So, listening. Olha que facinho. Listening to classical music does not help concentration. E aí, aqui na última, porque ou vocês podem pensar que ela é a última a escrever. Então, foi essa que sobrou. Ou vocês podem ver que tem a palavrinha exercise. Calma aí. Eu borrei aqui. A palavrinha exercise. A palavrinha school também. Te ajuda aqui. Então, qual seria a palavrinha que caberia na letter E, guys? Walking. É, walking. Walking. Então, andar pra escola. Ir andando pra escola. Tá? Seria essas respostas aqui pra vocês. Tá? Aí, copia aí que a Tietchan vai explicar a segunda parte do exercício, galerinha. The second part. Conseguiu, Davi, copiar, Davi? Davi, você conseguiu copiar? Oi, meu amor. Davi, você tá... Tchum. Oi. 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 Tchau. 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 Oi. Gente, ele tá falando comigo. O Davi, olha a bola. Tchau. Você me perguntou, eu te respondi oi. Mas você tava sentado, olhando pra tela e você não viu que a Tietchan tava corrigindo pra você fazer... Corrigindo e fazendo ao mesmo tempo que a Tietchan? Davi, presta atenção, meu bem. A Tietchan perde tempo vocês ficando assim, sem prestar atenção. Tem coleguinhas que terminam, tem que ficar um tempão esperando vocês. É entediante pra eles. Então vocês que tem que prestar atenção, ó. A Tietchan tá corrigindo. Vai corrigindo, vai vendo e já vai corrigindo, fazendo ao mesmo tempo. Mas é isso que eu tô fazendo. Você tá fazendo agora porque a Tietchan te chamou, que você tava sentado olhando aí, ó. Não tava fazendo. Virou até pra minha câmera, deixa eu ver. Eu tô te olhando, eu tô te vendo. Eu passei por você e te vi. Você tava sentando, sentado aí, ó. Até longe da tela. A Tietchan não tá brigando. Eu só tô falando assim pra gente, né, otimizar o tempo. Tentar a gente não ficar demorando demais em umas atividades que são rápidas, rápido pra fazer. É só isso, a Tietchan não tá brigando, não. O Vitor Casagrande, abaixa um pouco sua tela, eu só vejo sua testa. Aí a Tietchan não te vê direito. Martins, você tá aí, Martins? Tô vendo Martins, não. Vocês tão vendo? Só vejo a cama dele. Vamos lá, galerinha. A segunda parte da Activity, nós temos as duas colunas aqui. True or false. A Tietchan vai explicar cada frase e vocês vão analisar e vocês vão colocar a opinião de vocês, tá? Depois a Tietchan tem a correção correta. Mas eu não quero que vocês fiquem dizendo. Vocês irão marcar um cross, um X, tá? Vocês fazem um Xzinho. Calma aí. Vocês fazem um X. É um X que a Tietchan quer. Se vocês acham que a frase, ela é verdadeira, vocês vão marcar no true, um Xzinho no true. Mas se vocês acham que a frase é falsa, vocês vão marcar um cross no false, tá? Por enquanto, é a opinião de vocês. Analisem, pensem quando a Tietchan for explicar e marquem o que vocês acham. Depois tem a correção. Combinado, galerinha? Posso começar? Então, vamos lá. Letter A. Não precisam dizer a resposta de vocês agora. Letter A. Play an instrument makes you happy. Quando vocês tocam qualquer tipo de instrumento, faz a pessoa, a pessoa que toca, faz a pessoa ficar feliz. Vocês acham que essa frase, ela é true ou falso? Marquem aí o que vocês acham. Na letra A, tá? Letter A. Marque o que vocês acham. Mas marcar o quê? Você vai marcar um X, Davi. Ou no true ou no falso. Quem falou? Foi Davi? Não, foi Vitor Casagrande, né? É. Você vai marcar um X, Vitor Casagrande. Se você acha que é verdadeiro, é true. Se você acha que é falso, no falso, vai marcar no falso. Eu acho. Não, não fala. Só marca. Letter B, galerinha. Letter B, tá? Drawing does not help children write well. Fazer desenho, principalmente quando a criança tá num... Ela é pequenininha, três, quatro anos. Aqui tá dizendo assim, que desenhar, o fato de você ficar desenhando na escola, não ajuda as crianças a escrever bem, futuramente. Então, ó. Drawing does not help children write well. Não ajuda. Vocês acham que essa frase é true or false? Aí vocês marcam aí. True, verdadeiro. Falso, falso, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Letter C. Playing a team sport fits respect. Tá falando que quando você joga em time, você faz um time. Time de futebol, time de vôlei, time de basquete, time de queimada. Isso, toda vez que vocês jogam em time, eles ajudam a vocês a respeitar o outro. This is true or false? Marquem aí. Essa tá fácil, hein, galerinha? Bem óbvio. Na realidade, todas estão óbvias, né? Posso pra letra D? D. Tô indo pra letra D, tá? Letra D. O que que Nicole tá comendo? Nicole, é cocada? Não, é. Pera. Ah, tá. Pensei que era uma cocada. Letra D. Tia, um tempinho atrás eu tava comendo também o bolo. Ah, tá. Eu tava te chamando. O aniversário da minha mãe que foi ontem. Ah, legal. Meus parabéns pra ela. Vamos lá. Letra D, galerinha. Letra D. Tá falando que quando você ouve música clássica, aquelas músicas bem devagarzinho, bem baixinhas, elas não te ajudam a concentrar, na concentração. Elas não ajudam. Is it true or false? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Pode. É... Eu tô achando tudo e eu tô pensando, não, gente, não. Tá, tá bom, então. É isso, mas é isso que eu quero mesmo. Now, letter E. Walking to school is not a type of exercise. Andar, ir andando pra escola, não é um tipo de exercício. Tá falando a frase. Então, essa frase, ela é true ou ela é false? In your opinion, guys. Ir andando pra escola, walking to school, it's not a type of exercise. Não é um tipo de exercício. O Tia, você é mais a via de todas. Posso começar agora pra vocês corrigirem? Sim. Aí, prestem atenção. Essa atividade, depois, na correção, lá na número 7, na número 7, na número 8, tem assim, ó. Listen and check your answers. É agora que vocês vão saber se as frases são true or false. E prestem atenção na explicação que eles dão, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar o xzinho aqui pra eu ir marcando junto com vocês. Vamos lá. Letter A. It's true. Playing an instrument is fun and very exciting. So, when you play an instrument, it makes you happy. Vocês já viram alguém tocar bateria na tristeza? Tocar guitarra triste, chorando? Não. As pessoas estão felizes, estão lá, ó, se divertindo, entendeu? So, it's true, guys. Letter A is true. Letter B. It's false. Drawing helps develop writing abilities. É por isso que as criancinhas, elas praticam, quando elas estão na escola, elas praticam muito desenho. Porque ajuda, sim, quando elas crescerem, elas escreverem melhor, tá? So, it's false. É porque, quando você vai pintando, vai ajudando a comandar o lápis. Exatamente. Isso aí, Livinha. Very good. É isso mesmo. Letter C. É o trabalho em equipe. Então, respeito, sim. Quando você joga em time, ensina vocês a respeitar. É um pouquinho difícil, mas fazendo isso sempre a gente consegue, tá? Então, vamos lá. So, it's true. Tô vendo sorrisinhos, tô acertando tudo aí, né? Não tô vendo ninguém apagando. Isso aí. Very good. Letter D. It's false. Classical music help us direct focus. Ela ajuda, sim, na concentração. Então, a frase, ela é falsa. Tá bom? A frase faz a gente relaxar. Oi, tia. Oi, pode falar. Se tocar no piano, eu pensava que eu tava bem acertando. Nas teclas que eu ia e na música que eu tava ouvindo. Eu sei tocar teclado. Isso aí. Quase. Eu sei quase tudo de teclado. É teclado. É teclado. Tô doida. É, não. Mas quando fala piano, pode ser o teclado. É a mesma coisa. Só que ele é menor, entendeu? Mas é a mesma coisa. O teclado tem um tanto de... Ô, tia, o teclado tem um tanto de botão pra você editar o tanto de... Não, eu sei. Eu sei. Mas ele faz o... Ele pode... Quando a gente fala piano, eu incluo o teclado também. Isso, exatamente. Aqui, ó. Oi. Oi. Oi, pode falar. Essa daí foi falsiana, hein? Por que foi falsiana essa? Nossa, vai aqui, ó. Calma aí, Fabiano. A letra do... Oceane, né? Ela é falsa. Ela é falsa. Isso mesmo. Ela é falsa. Tá? E a última... Oi. Oi. Eu acertei tudo. Isso aí, Matheus. Very good. Aí, pra terminar a letter E, nós temos... Eu tenho também. Ok, very good. So, letter E, it's false. Walking to school is a type of exercise. Com certeza, galera. O fato de vocês trocarem o carro, o ônibus, a van e poder ir andando ou ride a bike to school, né? Andando ou ir de bicicleta, sim. É um tipo de exercício. Of course it is. E aí, como é que vocês foram? Eu não fiz tudo certo. Acertei nenhuma. Eu não fiz nenhuma. Eu não fiz nenhuma. Muito obrigado, Leite. Eu não fiz nenhum de tela e não errei nenhuma. Very good, honey. Congratulations. Ô, Tia, eu errei só duas. Ah, mas tá, that's ok. Galerinha, Tia, pode parar de dividir a tela aqui com vocês? Pode. Então, eu vou parar aqui de... Oi, pode falar. Eu só errei uma. Ah, não, mas tá bom. Tá bom. Very good. Era um five, errou uma, acertou quatro. Pô, very good. Tá de bom tamanho ainda. Deixa a Tia parar de dividir. Ok? Eu fiz todas. Acertou, congratulations. Agora, teve gente que saiu antes do horário da teacher, hein? A gente não vê Lourenço. Quem é sala 3? É tia Jan? É tia Dan? É tia... Paísa? É Helena. Helena. Ah, Helena. Não, Helena tá aqui. Ah, não. Helena tá aqui. É verdade. Meus amores, ó... A tia Helena tava só aqui. Às vezes é alguém que tá só observando a gente. Se a gente tá o quê. Tá bom? Meus amores, ó... Bye bye. Bye bye, guys. Bye bye. Bye bye, teachers. See tomorrow. See you, honey. Bye bye. See you on the show. Bye bye, see tomorrow. Não, é só na quinta. É só na quinta, Yala. Bye bye, honey. Bye bye. Bye bye. Bye bye.